Salve, muitos beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Copa! Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora ver o que ele estava falando sobre essa Copa aí, que sinceramente, embora não esteja assistindo, mas pelo que eu tô ouvindo o pessoal falar, tá meio que um vexame porque o Brasil tá perdendo muito gol, muita oportunidade de gol, melhor dizendo. E esse último, contra os camarões aí, foi meio decepcionante, né? Embora tenha sido só com os times... com um time reserva, né? Melhor dizendo. Mas, né, a gente esperava um... pelo menos um golzinho, né? Mas nem isso. Bom, só bora acompanhar aqui pra ver o que ele está falando, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Quero aproveitar aqui a oportunidade de deixar o meu salve para o Paulinho, que é o filho de um amigo meu de infância. Ele me pediu até pra mandar esse salve aí, né? Em consideração ao meu amigo, eu estou mandando aqui esse salve pro filho dele. Então, salve aí pra você. E também para a Sofia, que é também uma filha de uma amiga minha, no caso, que já trabalhou comigo, amigona minha, tá ligado? Então, salve aí pra vocês dois e amigos também que assistem junto com vocês, tá bom? Então, tamo junto e um abraço! Ah, delícia! Bom, sem mais nenhuma noção, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! É clima de Copa, é clima de futebol. O futebol está no ar. Nossa, eu tô ficando maluco, bicho. Chega essa época do ano. Nossa, pera. Ah, eu vou usar. Eu vou usar, não vai ter jeito. Você vai ver. Alguém me segura. Ah, eu tô ficando doido. Olha, olha. Olha aqui o que vai acontecer. Deixa eu ver isso daqui. Ah, que bacana. Puxa, olha aqui, ó. Ó. Nossa, que sensação agradável. É bom, patriota. Ser patriota é bom demais. É pra si. Já foram três jogos do Brasil até agora, né? A gente já ganhou da Suíça, a gente já ganhou da Sérvia. O suíço falou assim, não, é que a gente é burro. A gente deu um tapa na cara e acabou, cara. Brasil! Ele falou assim, não, é que a gente tem o melhor TH do mundo. Melhor segurança, melhor educação, melhor saúde do que essa porcaria desse país, desse Brasil. É verdade. Ele falou assim, não, mas aí também a gente sabe chutar uma bola. Ele falou assim, a gente sabe botar 15 homens pra propulsar uma esfera em volta de um aro, em volta do gol, chutar a bola pro gol. O suíço falou assim, ah, então tá bom, se você tá falando, tá bom. Também é que parar, tamo ali, né? Tamo igual. Brasil! O pessoal de Paraná, que acaba tudo passando fome. Sem ter o que comer, comendo rato. Pega que fica no cantinho, assim, do acostamento, camudonguinho. Pega frito pelo rabinho, frita. Come aquela carninha saborosa que tem, pega assim, abre a perninha que tem, assim, do ratinho, do bichinho, pega, chupa aquela carninha aqui do bichinho. Pega faz um torresminho, assim, com a cabeça do ratinho. As crianças falam assim, mãe, é só rato que a gente vai comer. É rato porque só tem rato. Não tem que comer além de rato. Suíço, comer no lagos. No café da manhã, puxa. Saborosos, deliciosos artrópolis. Queijo suíço. Hum, derrete na boca. Nossa, chocolates maravilhosos. Puxa que país abençoado. As crianças falam assim, mãe, não tem outra coisa pra comer além de caviar, não? Fala assim, olha, você não reclame que senão a gente vai começar a comer lagosta. Na janta, né? Não, mãe, eu já enjoei. Pega de punha, assim, caviar, bota na boca. Nossa, não tem coisa melhor no mundo. Daí a criança fala assim, não, mas não tem uma coisa assim, um miojo, uma coisa assim, uma coisa mais tranquila. Fala assim, quer comer mesmo, vai pro Brasil. A criança dá risada. Brasil, mãe, você tá brincadeira besca. Você é um vagabundo, você não tem noção nenhuma da realidade. A criança fala, o Brasil é uma porcaria de país. A criança dá risada, daí carne gargalhada. Ai, gente, vai cedo. O que que é, meu filho? Ah, você quer água? Meu filho tá aqui comigo, gente. Eu tô aqui sozinho com ele hoje. Tá, fala oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Ele tá tímido, gente. Vou ali botar uma aguinha pra ele, que ele bebe água pra cacete. Tá, já volto rapidinho. Duas horas depois. Pronto, voltei, vamos continuar. Bora! Brasil é a maior porcaria que o mundo já produziu, mãe. A senhora tá louca? As crianças falando, danado, que só elas. As crianças com ensino médio completo já. Oito anos de idade. As crianças machucam o pé na Suíça. O dedinho na quina vai pro hospital Albert Einstein. Vem médico, tudo quanto é tipo neurologista. Pra ver o pé da criança. O cara nem sabe mexer com o pé. Tá vendo ali na risada? Aqui você bateu o pé, corta pra economizar a serra. Pega onde bateu, serra. Mais fácil. Mas ganhamos, né? Tá bom. Isso que importa. Assim, cara, ele tá falando uma parada que... Eu sei que vai ter gente, talvez, que vai me criticar, igual no outro vídeo que eu falei sobre a questão do que eu acho em relação ao futebol no geral, principalmente em relação ao Brasil, tá ligado? Mas, cara, assim, eu também não me empolgo quando eu vou... Eu sei que ele tá falando de zoação aqui e tal, mas eu também não me empolgo, tá ligado? É claro, pô, ver o Brasil fazer um gol é maneiro, tá? Show de bola. Mas eu fico pensando, beleza, o Brasil vai ser campeão do mundo. Vamos supor que ele ganha o EXA agora, né? Até esqueci. Acho que é EXA. Pô, aí tá, ganhou o EXA, mas o que vai trazer de proveito? Tá ligado? Ah, não, vai trazer mais turista, vai fazer o Brasil ficar mais visto e que não sei o quê? Realmente, pode até ser, né? Mas não vai ser de benefício pra nós brasileiros que estamos todo dia acordando cedo para um cacete para conseguir o pão de cada dia. Não é igual um político que não precisa fazer merda nenhuma para ganhar o que ganha, tá ligado? Então, mano, é o que eu falo. Eu, particularmente, aqui, eu não empolgo com o Brasil, não, tá ligado? É igual ele tá falando aqui, fazendo essa comparação aqui, eu concordo, embora seja uma zoação, mas tem uma certa verdade aqui. Os caras lá, eles podem, de repente, ser ruins de bola? Pode até ser, mas os caras têm a maior, melhor educação, melhor segurança, se bobear quase ninguém desempregado. Então, mano, o que que é? Ah, ele tá imitando uma ambulância aqui, meu Deus. Pelo menos o jogo a gente ganhou. É Copa. É Brasil. É a energia do Brasil. Porra, planta lá. Acabou. Eu fico imaginando como que foi a bordagem para fazer isso com o mano. Opa, tudo bom, querido? Mano. Deixa eu te falar, eu posso arremessar bexigas em você? Uns balões de água? Atirar uns balões de água, umas bexigas em você? Você pega aqui essa agulha e você vai furando as bexigas que eu vou arremessando. E o pior não é isso não. O pior é o cara falar assim, claro, por que não? Eu não tô fazendo nada. Ai, mano. Nossa, o bicho ficou parecendo isso Platum. Parecendo aquelas fases de Tony Hawk. Tu tem que pintar. O bichão já é uma tela em branco. Isso aí é zoeira. Isso aí é opressão. Isso aí é falta de educação. Isso aí é Brasil. Brasil! E aí, gente, o japonês assistindo um time dele. Ô, Toma, me soc... Ah, xenofobia! Que divertido. O japonês zaiada, não tem o que fazer. Ô, Toma, me socorro. Toma, me socorro. É xenofobia, é copa. É Brasil. Brasil! É no China. É no China. Ai, ai. Ai, ai. O chinês, coitado, já migrou pro Brasil, já teve toda uma dificuldade. Lá na China falou assim, puxa, e se eu abrir um comércio no Brasil? Uma terra de oportunidades, uma terra tão linda, né? Uma terra adorada. Em tantos mil, é tu Brasil ou pátria mata? Dez crianças, a família, a esposa dele fala assim, não, tchau, longa. A gente já tem tudo aqui em Hong Kong, o que importa é estarmos juntos. Ele fala assim, não, mas no Brasil a gente vai encontrar uma vida plena, uma vida próxima. Você tem que acreditar no meu sonho, tchau, 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 tchau. Você tem que acreditar na minha visão dessa criança e fala assim, não, mas eu gosto daqui. Pai, eu gosto de Hong Kong. Ele fala assim, meus filhos, vocês não sabem o quanto que o Brasil é bom. Lá todo mundo vai respeitar a gente. É um povo caloroso, é um povo do bem. Muito. É um povo que se aceita, que se abraça. É Brasil. Chega aqui, ele ouve, abre o olho, o japonês, pra você conseguir assistir o jogo. Filma, mano, com o celular na cara dele. Vai, reage, japonês. Faz umas graças, umas piadas aí pra nós, pra nós postar. As crianças falam assim, pai, vamos voltar pra casa. Ele fala assim, vamos, filho. Só vou juntar um dinheirinho, a gente já vai, tá bom? Que é um país desgraçado que é essa porra desse Brasil. Aqui ninguém tem paz, não. A mulher dele falou assim, não, você trolou. Você trolou, não tem conversa nessa ideia, assim, no embasamento que você teve. Ele fala assim, é, eu realmente não lembro de ter tido uma ideia tão ruim, assim, na minha vida. Brasil é um país miserável. Mas é Copa. Ai, ai. Não tem problema, não é Brasil. Brasil! Brasil! Filho, para de fazer barulho, filho. Se o povo vai sair na gravação. Ai, ai. De cu, vem aí. Como é que é o negócio? De cu. De cu. Afasta de cu, para trás. Afasta de cu, como que é, cu para trás? De cu, para trás. É, tá mostrando a que veio, né? O que você quer tá mole, querido. De cu, vem aí. Porra, que bacana que é o Casimiro ter conseguido os direitos para transmitir a conta. Isso aí é com certeza o marco. Antes a gente não tinha nada além de um canal na TV que adquiriu os direitos, que normalmente era Globo. Isso demonstrou avanço da internet no mundo todo. Como as coisas estão mudando, né? E o mais importante é que tá mudando para melhor. Hoje a gente consegue ver um jogo ali na internet, numa live no YouTube. Pô, eu fico muito feliz, bicho. Otimista mesmo com o Futuras. E na live do Casimiro, depois do jogo, ele sempre chama o Diogo Defante, humorista, para fazer uma graça. Os caras ali do Catar, né? Joga bexiga, joga bavão. E isso rendeu vários momentos, né? Porque o Defante, ele tá para morrer, bicho. Ele não se preocupa mais com nada. Uma hora dessa, ele toma um tiro na cabeça. Eu falo para ele, mas não adianta. Então, eu reuni aqui o que, para mim, é os melhores momentos do Defante no Catar. Prepara a calça. Eu sou... É... Fanny and the Comedian Boy. Brasil, famosa, abessa. Airplane Brasil, going na... Going... É... O repórter segurou na câmera pensando, Poxa, 5 anos de jornalismo para eu estar passando por isso daqui. Isso aqui tá afetando a minha autoestima. Fala assim, poxa... Se eu soubesse que esse aqui seria o meu trabalho, eu tenho feito um curso na Hotmart. De como ganhar dinheiro com bolo de pote. X-Spirito! Ah, isso aí eu vi, isso aí eu vi. X-Spirito! X-Spirito! Eu sou fã México. Como você está? Brasil. Brasil, México. Brasil, amor, México. Amo Brasil. O melhor time de futebol. Foi nesse beijinho aí que o mexicano falou assim, puta vida, onde que eu fui me meter? Eu podia ter ficado quietinho, o que que vai acontecer comigo agora? Por que que eu fui da trela? Ó, olha o que que tá rolando. Mostra aqui. O... Finish Song, na minha vez. Finish Song. Tem um maluco aqui de perna de pau. Hello, my friend. Hello, my friend. Aqui. From Brasil, from Brasil. I'm from Uganda. Uganda de pau. O que que é esse vídeo, bicho? Do nada, esse pau no africano. Com perna de pau, ele tem um diálogo de NPC com o Defante. Dance, dance, dance. E eu pisco, ele tá tocando um cuscalho com o Defante sambando. Bagulho como? Parecendo o lobby do Roblox. Puxa, mas é isso mesmo. Bagulho é Copa. Essa aqui é a energia. Energia da Copa, energia do Brasil. Brasil! Sabe uma coisa, gente? É Brasil. Sabe, vocês não tão... Vocês não tão acreditando em mim. Vocês não tão acreditando em mim. Eu tô falando que é Brasil. Vocês estão achando que eu tô brincando. Brasil é minha fita. O que que é que é Brasil é minha fita? Brasil é tudo pra mim. Ai, gente, é o país que eu nasci, que eu amo. Eu amo esse país. Puxa. Ai. Mano. Putz. Endoidou, mané. Endoidou, mano. Chama o Samu. Chama a carrocinha. Chama o Totomundo, mano. Filho que não doido, gente. Puxa no céu da pátria, nesse instante. Mil, endoidou, endoidou, gente. Socorro, socorro, coitado. Até a próxima. Mil. Só falta agora ele ir lá pra central aqui do Rio de Janeiro. Ficar fazendo lá aquele... Fazer uma cabaninha lá, igual o pessoal fez. Ficar pedindo intervenção militar, igual os malucos tão lá, mano. Só faltou isso agora, mano. Isso é o Filho que não doido. Bom, gente. É isso aí. O vídeo do Felco tá aí. Vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá. Deixar o like pro cara. E aqui, embora ele tenha falado muita zoeira, mas também falou muitas verdades na parte da Suíça, pelo menos. Tá ligado? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou, finalmente, eu acho que hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Né? Que é o dia que vai ter o jogo do Brasil. Finalmente estou em casa pra assistir. Né? Vamos ver se, pelo menos, eu acredito que agora vai ser o time principal, né? Que ele deve colocar. Não sei. Espero, pelo menos, né? Porque botar o Scar lá na reserva vai perder. na certa, tá ligado? Mas, de repente, o titular já tem uma chance. Né, Guilherme? Caramba. Aí, já tá torcendo já, ó. Tá torcendo? Torce pro Brasil, Brasil! Eita, mas ele tá cheirando aí, moleque. Vai, vai. Não, Brasil! É, Brasil. É cocô. Você fez cocô? É cocô. Ai, meu Deus. Ele fez cocô, gente. Meu Deus. Eu vou ter que trocar a fraude do Guilherme aqui. Sou sem vergonha. Ah, cortei o cabelo. Até igual a papai agora. Não. Tem carro. É, o carro tá, tá lá na, 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 na garagem. Tá na garagem. Tá na garagem. Gente, eu vou terminar aqui pra dar uma atenção com o meu filho. Pariu. Rio! Gente, vou terminar aqui, tá? Vamos juntos. Espero que vocês tenham gostado do Reaxe, tá bom? Não se preocupe que eu ainda vou trazer o outro vídeo do Felco, que é sobre Masterchef. Também tem aí, também, do Falar de Tudo. Entre outros vídeos aí que tem pra trazer pra vocês. Como vocês tão vendo, eu tô sozinho com o meu filho aqui, então, tô tentando adiantar como eu posso, tá bom? Então, tamo junto. Até a próxima. E valeu. Ai, socorro! Eu, hein. O que você tem aqui? Eu tô sozinho com o meu filho aqui? Eu tô sozinho com o meu filho aqui. 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 Eu tô sozinho com o meu filho. Eu tô sozinho com o meu filho aqui. Eu tô sozinho com o meu filho aqui. Eu tô sozinho com o meu filho aqui. Legenda Adriana Zanotto